Saiu o balanço financeiro do Vitória em 2022 e teve superávit no vídeo de hoje, vai fender um pouco, o Vitória começa tomando transfer banho e teve superávit, o que aconteceu? Tem um motivo pra isso no vídeo de hoje, vou comentar um pouco com vocês e também quero comentar um pouco sobre o momento, sobre a fase do jogo de hoje do time do Vitória. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito pra divulgar o conteúdo do YouTube, pega esse vídeo e recomenda pra mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como esse aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos do Vitória, pré-jogo, pós-jogo, enfim, tudo de futebol brasileiro. Então deixa o teu like no vídeo, pra tu ver que tu quer mais conteúdo como esse e ir te recomendando mais conteúdo como esse aqui. Eu sou o Dilo e eu vou falar um pouco agora do momento do Vitória e também das finanças do clube. Bom, o Vitória teve um início de temporada pavoroso, resolveu fazer uma reformulação no elenco e começou voando a Série B, tô gravando antes do jogo contra o Botafogo de São Paulo. Até então, uma arrancada maravilhosa, 100%, pensando em acesso, são ótimos resultados. E na próxima janela, deve contratar mais. O Fábio Mota falou aí em três reforços e estão tentando a renovação do Rodrigo Andrade, que também é uma peça importante dentro desse elenco. Então o time que reformulou, tá bem neste momento e vai contratar mais na próxima janela. O Vitória teve uma notícia importante também essa semana, que foi o fato de estar próximo de bater 24 mil sócios. Fez ali o feirão, deu desconto e tudo mais. E tá bem próximo de bater essa meta e isso é muito importante pro longo prazo. A gente falou hoje no vídeo de finanças do Vitória, sócio é sempre muito importante. É uma receita que ajuda muito, muito mesmo os clubes de futebol. E o balanço financeiro de 2022 do Vitória registrou um superávit. Desde 2011 foi o melhor valor registrado, tinham 5 anos de déficit no Vitória. E o superávit é de 33 milhões. O blog do Cássio Zirpoli fez todo um levantamento de como isso aconteceu. Vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem depois, né? Caso queiram lá conferir os valores certinho, o que tá acontecendo em todo lá, o balanço do Vitória. Mas o principal motivo pra que isso acontecesse foi a renegociação com a Receita Federal de um débito de 117 milhões. Essa renegociação, comparado com o que tinha antes, o que acabou acontecendo, mesmo não entrando o dinheiro, acabou rolando um superávit de 33 milhões. Teve um abatimento de 57 milhões de reais de valores dessa dívida e um parcelamento em 59 milhões. Então isso tudo ajudou o Vitória a ter esse superávit. Mas, mesmo assim, o Vitória segue com um passivo muito alto. Tive uma redução, mas tem um passivo muito alto de 243 milhões. O Vitória é um valor muito grande, né? Com as condições atuais, o Vitória, a competição e tudo mais, é um valor considerável. E o passivo circulante do Vitória é de 108 milhões de reais. O passivo circulante é o que tem que pagar ali em 12 meses. Então também é um valor bem considerável. Mas eu acho que tudo isso é positivo. Pro time do Vitória. Acho que nesse ponto a gestão do Fabio Mota é muito boa. Começou o ano com dificuldades, com o transfer ban. Soube resolver, soube resolver os problemas. Na minha opinião, o Vitória montou um bom time com essa temporada, por mais que não tivesse bem. Mas montou um time ali com jogadores que conheciam a Série B. Teve dificuldades, fez uma reformulação. Não é a melhor forma que eu acho que se lida com gestão de futebol hoje em dia. Fazer reformulações a cada três meses. Acho isso muito perigoso. Mas deu certo. A gente tem que admitir que pelo menos no começo, não tem como eu dizer que deu errado. Tem três jogos, três jogos. Então não tem como eu chegar aqui e dizer que deu errado, parcialmente certo. Até então tá dando muito certo. Eu acho muito arriscado. Principalmente quando a gente começa a pensar em longo prazo. Pra ficar reformulando, reformulando o time a cada três meses. Pra um time da Série C, da Série D. Faz sentido até porque é assim que funciona pra esses times. Mas quando tu chega numa Série B, eu já acho que não dá pra ir tanto nesse sentido. Mas até então a gestão do Fabio Mota no futebol é onde ela peca mais. A gente teve um 2022 cheio de problema, até assumir tudo mais. Politicamente o Vitória estava em crise. E o Vitória que pariu uma bigorna pra subir pra Série B. O que não era pra acontecer, né? Pelo tamanho do Vitória. O Vitória teve arriscado de cair pra Série D. Que aí passa a Série D, meu amigo. Olha o Santa Cruz. Série D é horrível. Jogar Série D é muito complicado. Conseguiu subir com muita dificuldade. Mas conseguiu subir e começou muito mais esse ano. Só tendo o momento do Vitória. Dentro do recorte do Vitória aí de um ano e meio pra cá. Ele é, cara, é raro. Vitória com três vitórias seguidas, 100% numa competição. Ele é raro. Vamos ver se vai ser sustentável. Mas o mais importante, na minha opinião, é que financeiramente, Vitória começa, pelo menos, a tentar resolver os seus problemas. A gestão de futebol, nesse recorte, pós-reformulação do primeiro trimestre, é bom? Vai ser sustentável no longo prazo? Tenho minhas dúvidas. Mas, aparentemente, é bom. E se o Vitória conseguir subir pra Série A, aí as coisas vão melhorar realmente significativamente. Aí tinha a possibilidade de vir a SAF e tudo mais. Já se falou sobre isso. Márcio Martins já falou isso lá. O ano passado. Vamos ver. Vamos ver. O fato é que as coisas estão, sim, melhorando pro lado do Vitória. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. O que vocês acham de tudo isso, desse momento vivido pelo Vitória? É bom, não é bom? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.